Como é isso que eu farei? Mantenha, Mantenha Se a neige não se derrubar Se o céu não se derrubar Se o vento não se derrubar Muito longe Minhas lembranças de Pern Que fazer Quando a terra Tremble sob as pé A neige não se derrubará Se a neige não se derrubar De dois ser A minha família se tornou uma prisão Você não sabe onde irá A légeia vai para os problemas Para os problemas Você sabe, ele me ajudou Você sabe, ele me ajudou De meus problemas Ele sempre foi aberto Ele sempre restou Próximo, perto de mim Ele sempre restou Est-ce que eu faria agora Se não me deixou Amém. 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 Amém.